Retrabalho de cabeçote na preparação de um motor turbo Então eu digo o seguinte para os senhores Precisa, é aconselhável? Precisa? Precisar não precisa, é aconselhável? Sim, mesmo que o carro seja turbo Por que eu estou falando isso para vocês? Porque você consegue com muito menos pressão de turbo Ter a mesma potência no seu motor Eduardo, mas se eu tenho a mesma potência Não seria melhor então eu não fazer nada E colocar só mais pressão de turbo Que é só eu ir lá apertar o parafusinho Aí entra várias situações que a gente tem Quando você tem um cabeçote Que você faz uma preparação, por exemplo, um stage 1 Onde você não precisa alterar tamanhos de borboleta Comando, desculpa Tamanhos de válvulas Alterar comando de válvula Alterar nada disso Você vai fazer só o retrabalho de dutos de admissão E escape para as arestas E fazer os ângulos das válvulas e das sedes O que acontece quando você faz isso? O que acontece quando você prepara Faz esse stage 1 Que eu já vou contar para vocês Que vocês vão fazer Quando você faz esse stage 1 no cabeçote Você faz com que o motor respire melhor Tanto para respirar Quanto para expelir o gás queimado Se você faz isso Que o motor trabalhe Você trabalha o motor com menos temperatura interna Por que? Vamos lá Pensa comigo Você tem um motor Que para você atingir seus 300 cavalos Que você quer Você tem que usar um quilo e meio De pressão de turbo Por exemplo Estou colocando aqui um valor aleatório O motor não importa se é 3 cilindros 4 cilindros 5 cilindros 6 cilindros 8 ou 10 Não importa Você tem que colocar lá um quilo e meio de pressão Para você atingir os 300 cavalos Tá? Então você está colocando bastante massa de ar lá dentro Agora imagina o seguinte Você trabalhar com menos pressão de turbo Né? Menos pressão de turbo E fazer o motor respirar Então entra mais ar E sai mais ar Quando você faz essa limpeza Essa lavagem que a gente chama de lavagem de cilindro A limpeza interna do cilindro Que eu já vou falar sobre isso De uma forma melhor para vocês Você está liberando Deixando o motor mais limpo por dentro Para entrar mais ar e combustível limpo Você vai ter mais potência lá dentro Tá? E você está tirando toda a temperatura Que você tem dentro da câmara de combustão Então você está melhorando Né? A potência do seu motor E melhorando A qualidade do teu motor O teu motor vai ter mais vida útil Porque você está tirando Jogando a temperatura para fora De que forma que isso acontece? Então vamos voltar Lá no conhecimento básico De um funcionamento de um motor Para a gente poder entender E aí eu vou explicar O que vocês vão fazer no cabeçote Válvula de admissão abre Para o primeiro tempo do motor A válvula abre O pistão está descendo A válvula abre Entrando a massa de ar e combustível Beleza? Chegou no ponto morto inferior Fecha a válvula de admissão Segundo tempo Sobe e comprime Chegando lá em cima Né? Tantos graus antes Explode Faz o trabalho Terceiro tempo Quando começa a subir Quarto tempo Abre a válvula de admissão Quando o pistão chega na metade Já começa a fechar Quando o pistão Começa a subir E empurrar A válvula está fechando Fecha Se você não tem Uma boa saída de gás Tá? Fica um pouco De monóxido de carbono Ali o gás queimado Ali dentro Quando a válvula Está fechando A válvula de escape E a válvula de admissão Está abrindo Uma parte Desse cilindro Que deveria estar limpa Não tem Sobra um pouco De resíduo Lá dentro Entra massa de ar E combustível Ali dentro Porém Você tem lá Uma porcentagem Da tua câmera Né? Toda ali Ocupada Pelo gás queimado Se você tem Uma porcentagem Dessa câmera Com gás queimado Preenchido Ali dentro Essa quantidade Já está ocupada Não vai ser ocupada Por ar E combustível Novos Então você está Perdendo potência Ah Eduardo Mas se eu só Colocar um comando De válvulas De maior graduação Aonde no final Né? Aonde eu tenho Um cruzamento Diferente No final Do escape Está abrindo Minha admissão Então já joga Com a pressão Já joga É possível? É Mas aí não esqueça Que você está jogando Para fora um pouquinho De ar e combustível Novo Você está perdendo potência Você está aquecendo Lá dentro O escape E a turbina Que durante o funcionamento Não é tão interessante A não ser na fase De carregamento Da turbina Então tem toda Uma série de problemas Quando você começa Usar de algumas Artimanhas Para conseguir colocar Mais potência No teu motor A escolha De um comando A troca De um comando É uma situação Para você aumentar Potência? É Mas existem situações Que você pode Aumentar a potência Você pode fazer Toda essa limpeza De cilindro Sem trocar O comando de válvula Que é fazendo Por exemplo Stage 1 Cabeçote Puxa vida Eduardo Eu ouço Falar tanto Stage 1 Stage 2 Stage 3 O que é isso aí? São os níveis De preparação De um cabeçote E que Que Cambal de bico É essa aí Do stage 1 O que eu preciso fazer Para fazer o stage 1 Stage 1 Você permanece Com as válvulas originais Você permanece Com as molas originais Prato Chaveta Comando Tudo original Você vai comprar As lixas rotativas Não lima Lixa rotativa Então você vai Numa loja aí De abrasivos E compra aquelas Lixas rotativas Então dependendo Do cabeçote Que você vai trabalhar Você vai comprar As lixas rotativas De alguns tamanhos Diferentes E granulações Diferentes Os grãos Da lixa E aí você pode Usar uma furadeira Aquelas Robizinhas Comunzinhas Se você não tem Uma retífica Alguma coisa melhor Você usa uma Robizinha Ah Eduardo Eu tenho uma Dreamium em casa Eu posso fazer? Pode Dar um pouquinho Mais de trabalho A Dreamium é mais Fraquinha Mas você pode usar E aí você vai Aparar as arestas Dos dutos Você não vai Reabrir duto Presta atenção Cabeção Você não vai Reabrir o duto Eu não quero dutão Você só vai Aparar as arestas Se você pegar Qualquer cabeçote Você vai observar Que os cabeçotes Tem ali a emenda Quando o cabeçote É fundido Então ele tem As matrizes Dentro Você vai ver Que tem as ranhuras Das emendas Tem alguns Calombos Tem algum restinho De fundição Você só vai Aparar Isso aí Vai aparar Ali onde Normalmente Onde vem a sede Normalmente os cabeçotes A grande maioria Cabeçotes de alumínio Mas temos Por exemplo Os Chevrolet 4 e 6 Cilindros Que são de aço Não tem essa emenda Porque a sede É no próprio cabeçote Então você não tem Essa diferença Mas na maioria Dos cabeçotes Você tem a diferença Entre a sede E o alumínio Você já vai trabalhar Ali Não mexe na sede Você não vai Encostar a ferramenta Na sede Só vai trabalhar No alumínio Para não deixar Degrau nenhum Aparar as arestas Tirar um pouquinho De material Para deixar tudo liso Mas sem fazer Dutão Sem fazer toca Ai Eduardo Mas eu ouvi falar Que os caras fazem Dutão Você sabe Você sabe o que eu vou dizer Se você pegar Uma mangueira De jardim Sem o esguicho Na ponta Mangueira cortada Você abre A torneira A mangueira Está saindo água Aqui né Se você vai ali E fecha metade Da mangueira Aqui ó A ponta Aqui metade Ela esguicha Mais longe Não é porque Você formou Pressão No cano Meu amigo É porque Você estreitou A saída Leis As leis Da Dos gases Todos os gases E líquidos No seu estreitamento Você aumenta A velocidade Tá Então nós não queremos Duto grande Para o stage 1 Para o primeiro estágio Do cabeçote Nós só queremos limpar Então você fez Essas limpezas Aí né Deixou todos os dutos Iguais Bonitinho Só limpou Você vai pegar Esse cabeçote E vai numa retífica Leva o cabeçote E as válvulas Né Você já verificou Se os guias Estão todos bons Beleza Certinho No stage 1 A gente não corta guia A gente não faz O afilamento dos guias Não faz nada Aí lá na retífica Você vai fazer os três ângulos Na sede Os três ângulos Na válvula Né 15, 30 e 45 Tem o lado certo Para fazer Isso aí A gente pode orientar vocês Pode buscar informação Na internet Isso aí é assunto Para outra hora Por que você tem que levar Na retífica Porque a retífica Tem a ferramenta Você não vai comprar As ferramentas Que são caras Para você fazer Poucos cabeçotes É o que eu falo Stage 1 Você gasta pouco Para fazer Tá E melhora Absurdo O funcionamento Seria ideal Se você tivesse Uma parceria Com alguém Que tivesse a balancinha Para medir As molas de válvula Mas se você não tem A balancinha Não tem problema Você vai pegar um torneiro E vai mandar fazer Um calço Para você calçar A mola de válvula Tá Em um milímetro Em um milímetro Um milímetro e meio Dois Aí você tem que fazer Um outro teste Você vai medir Quanto levanta O seu comando De válvula Ah o meu comando Levanta Se eu pego o comando Por exemplo A P A linha FIT A linha GM Ali dos 16 válvulas Que pega o comando Direto em cima Do tucho Então você vai medir A lateral do comando E o bico Você sabe Diminui um do outro Você sabe Quanto abre Ah o meu comando Um AP abre em média Doze milímetros Ah o meu comando Abre doze milímetros Então eu tenho que ir lá Colocar uma ferramenta Empurrar a minha mola Montada para baixo Doze milímetros Ver se eu não coloquei O calço muito grosso Se não está fechando em bloco Dois milímetros Não vai fechar em bloco O que é fechar em bloco É encostar um elo no outro Tá Porque se encostar em bloco Vai ralar comando Então não fechou em bloco Se testou ali Passou a paletinha Beleza Ah Eduardo Mas o AP Não tem como Porque o AP Eu tenho o O tuxo lá Não tem como Que eu ver Se está fechado em bloco Claro que tem O que você faz Presta atenção Aqui na dica Coloca a válvula No cabeçote Coloca o chapéu De válvula E as travinhas Sem a mola Segura Segura para cima Pega o paquímetro E mede Quanto que tem Da base Com o calço Que você mandou fazer Da base Onde encosta a mola Até a altura Onde a mola Pega na chapeleto Ah deu ali Eu não lembro Que dá Mas vamos supor Que dê 45 milímetros Beleza Aí você vai lá Pode ser na morsa Pode ser na prensa Coloca a mola ali E fecha E marca como Com o paquímetro 45 milímetros Bom 45 Se o meu comando Empurra 12 Eu vou fechar ali Mais 12 milímetros E vou ver a folga Que eu tenho Nos elos Da 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 mola Então vocês verem Que é muito fácil Vocês fazerem Tirarem essas medidas Então olha só Você só fez O polimento de duto Você fez os ângulos E você calçou As molas Tá Ah Eduardo Eu posso usar a mola interna De fit Pode Dependendo do motor Que você vai montar A mola interna De fit é legal Que ela é Meio universal Aí dá pra P Dá pra linha Ford Dá pra gente usar No Volkswagen A ar Dá pra usar em vários motores Aí bem legais Essa molinha Tá Fez isso aí Você tem um stage 1 Muito bacana Muito legal E que dá muito resultado Então presta atenção Você que vai fazer Aí o teu próximo Turbo de rua Não importa se é turbinho Ou é turbão Tá Faz um retrabalhinho Pequeno Leve No cabeçote Vocês vão ver O resultado que dá Você usa muito menos pressão Se eu uso menos pressão Se eu uso menos pressão De turbo Tá Se eu tô usando menos pressão De turbo Eu gero Lá no meu coletor de escape Pra ter a mesma potência Eu gero menos contra a pressão Se eu gero menos contra a pressão Eu tô liberando mais A minha saída Do motor Tô limpando Não tô segurando Temperatura interna Tá tudo funcionando melhor E detalhe No Stage 1 E dependendo do motor Até no Stage 2 A gente permanecendo Com o comando de válvulas Original O que que vai acontecer Com esse motor Eu vou ter uma marcha lenta Limpa Estável Gostosa Vocês já sabem Já mostrei pra vocês Motores turbos aí De 400 500 O Fusca Com o motor AP 1.9 Meu lá 650 cavalos Com o comando G49 Lógico Eu tenho que usar Um pouquinho mais de pressão Tinha um cabeçote Stage 1 Mas você não precisa Ter comandão Pelo contrário Muitos clientes Meu Pedem Eduardo É Eu queria fazer Queria colocar o comando Cara Pro uso que você tem 200 300 cavalos aí De roda Pra rua Não precisa Comando Comando a gente usa Em carro de pista A não ser Que o cliente Goste do embaralhadinho Sabe aquela Lentinha Embaralhadinho lá Aí não tem problema Aí a gente coloca Beleza Então pessoal Não precisa Ficar exagerando E eu digo Vale a pena você Porque melhora bastante Ah Eduardo Mas e aí Muda o consumo? Muda Fica mais econômico Ah Eduardo Mas de novo A história de economia Quem faz um carro Preparado Não quer saber de economia Quer sim Imagina você fazer Um carrinho turbo De rua Que aí na média Na média É o carro Em vez Normalmente um carro Turbo de rua O cara que chava a banda Aí faz 4,5 5 Imagina você fazer Um turbinho de rua O cara andando Fazendo 7, 7,5 na rua Sem acelerar Lógico Aquilo que eu sempre falo Cavalo que corre mais Come mais Então na hora que a turbina vem Nós temos que alimentar Essa cavalaria toda Temos que dar comida Para os pocotó Aí o que acontece Mas o cara não anda Petolado o tempo inteiro Então ele precisa do que? Ele precisa ter um motor Que seja mais econômico Então no dia No momento ali Na hora Que ele está usando Ele tem que ir mais levezinho Com mais calma Com mais cuidado E aí ele anda Com o carro na economia Então vale a pena Vocês terem esses cuidados aí E aí